E vai fazer a Rua Nova, a Rua Florada e o resto da Fazendinha. O Hugo até falou comigo, ele pedia, que o Renner vem cobrando muito. Mas o que acontece? Eu só quero cobrar mesmo, meu papel é cobrar. E vou continuar cobrando, e quando eu tiver de vereador eu vou cobrar. É brigar e cobrar pelo povo. Então, em Guedes da Rua Nova, o povo sofria muito e pediu para eu fazer essa indicação. E eu fiz, e agora está sendo medida, mas não porque eu que consegui verba, não. Eu fiz a indicação, porque o povo sofria muito, quando dava sol, ele sofria da poeira. E quando chovia, ele sofria com enxurrada lá embaixo. E é por isso que eu fiz essa indicação, mas não foi eu que consegui verba, não. Eu falei e fiz a indicação. E quero proganizar ele mais uma vez, porque ele está fazendo. E mais um muito obrigado. A palavra está com o vereador Claudinei. Lembrando dos demais vereadores, que o Claudinei fica por último para falar, porque ele é o representante do governo, é o último a falar. Mas a V. Exª quer usar a palavra. Então, antes do Claudinei, vou estar passando a palavra para o vereador Vicente. A V. Exª quer dizer que eu não entendi se você queria falar. Tenho o presidente. Aí depois eu vou precisar justificar. É, agora o presidente de novo. Eu sinto diversão. O agradecimento ao senhor prefeito pela estrada aqui na Penha e da Penha na Pedra Menina. Entendeu? Porque ficou uma estrada, se abriu a estrada, então eu queria parabenizar o senhor prefeito pelo serviço, a qualidade do serviço que ficou a estrada. Era só isso. Muito obrigado. Vereadora Marlene. Somente, presidente, para as normas de boa noite, é justificar porque terça-feira tem audiência, né? Terça-quarta-feira lá em Belo Horizonte. E é porque, gostaria muito de estar presente, mas como eu já falei com vossa excedência, por motivos pessoais de acompanhamento no estudo de questão de saúde, que todo mundo já sabe, eu já falei sobre o transplante, então, eu vou estar no Belo Horizonte. Caso eu consiga ter tempo, eu vou passar na Sibélia, então, caso não esteja justamente pela questão de saúde mesmo. Obrigada. Tem mais algum vereador que quer dizer? Vereador, não te diga. Mais uma vez, boa noite, senhora presidente, a qual cumprimento os demais vereadores, público presente e público de casa. Senhor presidente, eu quero só falar, o vereador falou sobre a indicação da rua do Domário, o vereador Douglas também falou que fez essa indicação, eu queria até ver qual os dois que fez, se foi qual os dois que fizeram. Só para a questão de dúvida, senhor vereador, o senhor tem a cópia aí? Tem a cópia da lei, da Rua Nova. Só uma parte? Pode ficar à vontade. Mas ela era Rua Nova, hoje ela é doutor Mário Moreira da Silva. Só a minha dúvida era, não sei se os dois fez ou se foi só uma, só isso. É só olhar a data do dia que nós fizemos, eu acho que o senhor está muito, né, o senhor? Ela tem certeza que ela não vai nos ver duas indicações. Bom, vereador, por isso eu estou pedindo o vereador a cópia, não me saber quem fez. Se os dois fizeram, só uma questão de dúvida, só que eu quero tirar dúvida. Está certo? Eu quero voltar para a nossa obra de novo, senhor vereador Nova, que eu também cobrei. Só que a diferença é que quando o vereador faz parte da base, a gente evita fazer indicação. Então a gente sai prejudicar, porque eu falo com o prefeito em particular, eu procuro ele para cobrar, e não só a Rua Nova, eu vou para a cidade toda, eu vou para a ocupação na Rural, onde que precisar do vereador do Algeria está pronto para cobrar. E eu corro, o tempo todo. Infelizmente, se eu não vou ficar fazendo mais, é só cobrar, infelizmente, o que manda é papel, né? Então eu acho que tem que ser um papel para a gente poder falar, para depois não ficar aquela coisa que o vereador cobra e o manda não faz nada. Isso é errado, por causa que eu corro, o tempo todo. Eu não faço e cobro. A parte que está concedida não, vereador. Está na minha parte. Eu só quero deixar bem claro isso, que eu corro o tempo todo, só que a questão do papel, eu acho que o vereador tem que ser ouvido. E a questão do que ele poderia colocar onde que quiser, eu vou tirar dúvida também, que eu acho que não. É uma recuperação do Pró-Município e terceiro para aquele lugar. E eu vou tirar essa dúvida que você falou que o prefeito podia colocar onde que ele quisesse. E eu te garantiu o que seria lá. Então é só para a questão de dúvida, para não ficar, não falei em momento nenhum na minha fala passada, que o senhor deve ter falado sobre o que foi, se o senhor conseguiu. Até porque se o senhor falasse, o senhor estaria mentindo. Caso do papel indica que foi uma recuperação de investimentos do prefeito, conseguiu recuperar. Então, se o senhor fosse louco de falar coisa dessa, o senhor ainda mentira. Então acredito, eu conheço a sua pessoa, eu sei que você não ia mentir uma coisa dessa. Então é só para não ficar dúvida sobre questão de cobrança, por causa que eu acredito que todos os três vereadores que estão aqui estão preocupados de resolver os cobranços do município. Quando eu falei aquela palavra lá, para não ficar parecendo para a população que um vereador cobre e o outro não. Até porque a única coisa que a gente pode fazer é cobrar, que executar, que executa só o prefeito. A paz, vereador? Sim. É, claro que nosso bem é mesmo que a paz, o vereador está aqui é para brigar e cobrar. Brigar não, a gente está para cobrar. Brigar e cobrar, eu falo assim, eu falo do jeito que eu quiser. Ninguém me manda na minha boca. O senhor está capaz de mais, não? O senhor está capaz de mais. É, quero continuar a minha fala, senhor presidente. Você fala uma coisa, eu falo. Não, o senhor está conseguindo a palavra do senhor presidente? A palavra gostou ao vereador Claudio Ney. Obrigado, presidente. Eu acho que a parte da Rural vai estar muito bem explicada, o que é que aconteceu com o recurso do município, que o prefeito conseguiu recuperar. Eu queria falar também, senhor presidente, uma notícia. Eu, como amante do esporte, o tanto que eu gosto do esporte, ficar feliz. Então, a menina de Itamarandira, Isabel Moraes, conseguir vai narrar a Copa do Mora. Então, isso para a nossa Itamarandira é de grande importância. Eu quero que desde já parabenizar e o até parente dela, o vereador Márcio, não sei se o senhor ia falar sobre isso, senhor vereador, mas eu fiquei muito emocionado quando eu vi o nome dela na TV e a gente sabia que ela é de Itamarandira. Então, orgulho muito grande para nós, Itamarandira, se não me engano, é do Fox. Então, a gente fica muito satisfeito, eu fico muito alegre, sinceramente, eu fico muito satisfeito de vê-la Itamarandira se destacando. Parabéns. Quero falar também, o vereador Vanderlei, o vereador Eli e os demais vereadores falam muito bem sobre o campo do contrato. Eu, como defensor do esporte, não poderia ficar sem falar do campo do contrato também. Não sei se as pessoas sabem, eu já convivo no contrato há mais de 15 anos e lido algum esporte lá também há muito tempo. A gente sabe a dificuldade que é e o tanto o povo do contrato gosta de esporte. Prova diz que ganha quase todos os campeonatos aqui em Itamarandira e a gente sempre tem campo. Então, imagina agora que esse campo, agora eles vão ficar terríveis mesmo. Eu estive na secretaria de esporte com o diretor no mandato do passado e vim bem do prefeito também, então a gente não pode deixar, a gente está paralelizando eles pelo esforço. E queria falar também, seu vereador, vereador, os meus distritos, os vereadores, a gente fica triste. Exemplo foi a quadra do contrato, vereador, que o prefeito em Rio reformou ela toda, na época eu que estava acompanhando as obras, entrega uma quadra 100% reformada, com rede de esgordo, com tudo, completo, com iluminação, que é um sonho da população de lá. Infelizmente, com pouco tempo ela foi depedrada, foi detonada. Infelizmente, eu peço que a população ajude a cuidar desse bem, que é agora o campo do contrato, que não possa acontecer como aconteceu com uma quadra. Com pouco tempo foi destruído hoje, nem vários, até os vários arrancaram lá da quadra. Infelizmente, é uma nota triste de saber que é um bem que é do povo ser destruído. Então, eu peço a população do contrato e nós todos conversar com todo mundo para não deixar que acontecesse mais, por causa que se destruir o prejuízo é da própria. A população do prefeito tem que gastar dinheiro de novo para reformar. Está a partir, vereador? Sim. Não teve a mão de falar sobre a quadra do contrato, foi a quadra do dinheiro único, foi como sabe, é a quadra que faz ela, não segura, sai as tringas, como o senhor já sabe disso. Então, não sei falar que a população, a vez que o povo gostou de revolta, essa quadra lá tem esse defeito, a quadra lá hoje, a tapetezinha isolada, a tapetezinha isolada, a tapetezinha isolada, a capacidade dela, quando fez, foi de um mal gastado, cheio de trinco. Concordo, senhor, mas eu faço a questão de não depender justamente para não ter que gastar de novo. os vestiários mesmo não tem nada a ver com o piso da quadra e foi totalmente suízo. Hoje não tem nem vários, os catarcerados foram arrancados, então a gente fica triste de acontecer uma coisa dessa. O vestiário não tem nada a ver com o piso, então pelo menos o vestiário tem que estar intacto, né? Infelizmente não está, e fico feliz de ver o estádio no contrato. Eu também posso falar que eu tive participação nesse campo. A ano passando, a gente fez um mutirão lá, arrancou todo o marco que tinha crescido, era um marco alto que estava, e parabenizar o prefeito e o deputado também pela ajuda, pelo grande sonho que foi esse campo do contrato. Sr. Presidente, eu quero falar também, até um pouco desgastante essa questão, do reajuste que nós vamos aprovar e também que é o reajuste dos servidores. Eu entendo a senhora, só que se eu falo que o advogado está fazendo o documento, é até triste falar, mas eu assino até 10 vezes se precisar, até porque é um reajuste merecido, que é direito do vereador, mas pelo que foi ano passado, e nós sofremos ano passado por causa disso, eu não quero sofrer mais com essa questão, entenda a senhora, parabenizo pela sua sinceridade, mas eu particularmente, eu deixei bem explicado a reunião entre a gente, eu não quero sofrer essa pressão, infelizmente tem pessoas que usam disso para prejudicar o vereador, e nós não merecemos o que nós sofremos aqui no ano passado, eu não quero passar por isso de novo. Então, por que eu justificar já? Por que o motivo de eu não querer isso? Por causa que não é justo o que nós passamos, o que nossas famílias sofreram, o que nós sofremos, é muito injustiça. Então, esse documento, eu quero assinar ele, sim, e até a gente fica até constrangente falar, senhor presidente, por causa que nós não merecíamos passar o que nós passamos e eu não quero passar de novo. então, por isso que eu vou assinar com maior prazer esse documento, abrindo mão desse reajuste que é de direito, sei que é de direito nosso, mas infelizmente algumas pessoas fazem politicagem com isso e prejudica nós e nossas famílias. Então, o motivo maior que eu estou falando isso é justamente por causa do que nós passamos, do que nossas famílias passaram, e eu não quero passar por isso de novo, não. O mais é só isso, né, senhor presidente? Muito obrigado e boa noite. Eu queria só perguntar ao vereador Doga, se ele tem a data, que a minha está aqui, no dia que eu fiz a indicação. Não é forte nada, não, é só pra gente saber. A minha está aqui no dia 16 de outubro de 2017, Rua Nova. Acho que o senhor trocou os nomes. Bom, eu acho que o senhor também, depois ela pode até fazer pra gente, que a minha está aqui dia 23 de outubro de 2017. O que eu estou fazendo isso aqui é por causa de politicagem, não. Todo mundo sabe, nem eu tenho certeza de vereador também não faz isso, não. É só pra gente mostrar, porque o dia aí, e o que a gente faz também, que eu gosto de ser muito realista, e que eu, até, que eu batei o Ney, do respeito, ele falou que eu acho que ninguém aqui vem aqui pra mentir, não. Eu estou só falando isso porque eu gosto de realidade. Eu acho que nós todos somos realistas, o que nós estamos fazendo aqui. só em questão de ordem. Essa indicação já foi passada. Nós sabemos que é um direito do vereador entrar com indicação, requerimento. Já foi provado aqui nessa casa. Graças a Deus nós temos executado essa obra lá na Rua Nova, tanto como o Valde falou. Tem muitos anos que as pessoas sofrem ali, é, com descaso, na verdade, o poder público, porque aquela rua, 2009, 2012, eu estava vereadora dessa casa, e eu fui uma das que indiquei também. Pedi para que o prefeito, na época, pudesse estar saltando lá, favimentando na rua. Na época, foi até contemplado, mas tem motivos, que eu não quero entrar em detalhe aqui, que o prefeito, na época, não executou a obra, mas foi o pedido também que eu tinha feito, mas não foi executada a obra. Infelizmente, a indicação é o direito do vereador. O vereador indica, né? Se houve duas indicações aqui para o mesmo lugar, na verdade, nós falhamos porque, dentro do ano, não pode ter indicação repetida, e nós falhamos e tal. Fomos, falho nisso. Mas, assim, é um direito do vereador cobrar, porque é o que cabe o vereador fazer, cobrar. Eu quero parabenizar, mais uma vez, essa Câmara, que tem demonstrado excelente trabalho, tem buscado solução para o nosso munícipes, tem buscado ajudar nossos Itamana de Banos, tem cobrado do Executivo, tem sido atendido também pelo Executivo. Nós sabemos, graças a Deus, que foi um esforço muito grande aí, como o Valdir pediu, o Douglas também pediu, o Nege mencionou, e foi aprovado por unanimidade, né? Isso é importante para dizer, e foi aprovado pelos demais vereadores. É visto que todos os vereadores, eu queria, né, que fossem a soltar. Não, 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 não. É só, é, Deus de quanto está fazendo, a gente tem que agradecer e dar parabéns para aquele, para o Luiz Fernando, que está fazendo também, né, presidente? É, e o senhor disse muito bem, o senhor parabenizou o nosso senhor prefeito, porque no meio dessa crise toda, e nós estamos vendo aí que está calçando uma das maiores ruas, né, que é a Rua, é, Rua Nova, lá do bairro Fazendinha, e eu conheço a Rua Nova, claro que mudou o nome, mas a vida toda eu conheço aquela rua como Rua Nova, e também a rua lá, é, a Avenida 2. Nós não podemos esquecer daquele trabalho dessa feira na Avenida 2. Sabemos que na Avenida 2 é uma rua que vai contemplar, se não for me engano, mais de 40 famílias, e muito merecido, né, e foi feito, está sendo feito um trabalho importante, que o prefeito esteve lá com alguns vereadores, esteve presente lá, ele prometeu que na outra semana seria asfaltado aquela rua, mas quando foi ver, não tinha redesgoto, se não for me engano, aí foi necessário fazer toda essa parte primeiro, para depois asfaltar. E nós queremos parabenizar o prefeito por essas obras, por ser realizado, sabemos, nós estamos nem no, no meio do, no segundo ano de novembro, está acontecendo essas obras. Bom prazer, e se dá a Rua Alicandu, não é? Também, né, Rua Alicandu, Rua Alicandu vai, é, com Jesus. É, quero só dizer para o Miguinho, né, que é um prazer estar recebendo ele aqui, né, o Miguinho é uma pessoa amiga minha, né, eu gosto muito do Miguinho há muitos anos, nós somos amigos, né, Miguinho? E é um privilégio em saber que você está vereador, né, eu sei da sua luta aí, do seu caráter, né, e é um grande vereador, com certeza, porque você é um grande homem, um grande pai de família, um grande ser humano. Estou muito feliz de te receber aqui nessa noite, para nós um privilégio, a gente receber um colega vereador aqui, de outras cidades, que presta, com certeza, um brilhante trabalho. E eu sei o quanto você gosta daquela região, da sua região querida, que a vida toda você lutou por lá. Então, eu te parabenizo pela sua vereança e que você compareça aqui mais vezes para nos prestigiar. Quero dizer aos novos colegas vereadores, eu não posso deixar de registrar que essa semana eu estive na comunidade de Lagoa do Bongo, juntamente com o vereador Juvenal e o vereador também Valdir. E ali é onde a gente pode estar ouvindo de perto, né, as pessoas daquela localidade. Nós estamos aqui com a presença do presidente da associação de Lagoa do Bongo e, graças a Deus, a gente pode estar ali ouvindo a comunidade e ouvindo de perto as necessidades daquele povo, né, Juvenal. E isso é muito importante para a gente, né, estar ali. Quem me dera no outro mandato, o que eu fazia era visitar as localidades, porque é muito importante a gente estar ouvindo as pessoas para saber aquilo que elas necessitam, para que a gente possa, juntamente com o executivo, tentar resolver o problema do nosso povo. Isso é muito importante. Isso é o papel do vereador, visitar, né, ouvir a comunidade e também cobrar. Nós somos representantes legais do nosso povo. Então, fico muito feliz por essa visita. Quero dizer também, quando fala de parceria, vereador Mauro, isso é muito importante, quero te parabenizar por isso. Nós temos que, essa Câmara tem demonstrado isso, ser parceiros, ser parceiros. E, com certeza, Itamana Antiga vai ser o Itamana Antiga melhor. Que nós, enquanto parceiros, enquanto buscando parcerias, as coisas chegam mais rápido para o nosso povo. Inclusive, nós tivemos em Bonfim, eu e o vereador, ele, na quinta-feira, vendo lá uma necessidade daquela comunidade. E ali nós levamos o engenheiro conosco para fazer um projeto. E, graças a Deus, logo depois, juntamente com o vereador Juvenal, foi feito ali aquilo que a gente estava buscando. Por isso que é importante a parceria. Estava eu, o vereador Eli, depois o vereador Juvenal, acompanhando aquela obra. Para que a gente querer aparecer sozinho? Vamos aparecer juntos? Vamos aparecer juntos? Eu acho que isso é muito importante. Então, quero parabenizar o vereador também. Eli, que tem se esforçado junto aí, o dado Juvenal, com anseio de atender o nosso povo na área da construção das obras. E o Mauro lembrou muito bem. Itamana Antiga, a Prefeitura e o setor de obras não tem mão de obra. Você já viu uma Secretaria de Obras? Não tem mão de obra. E o prefeito está com dificuldade imensa porque ele não pode fazer contrato mais. Porque eu venho aí as cobranças do Tribunal de Contas. Ele já está no limite. E nós, enquanto legisladores, nós sabemos muito bem disso. Está engessado o nosso município. E ele está aqui nessa casa tramitando o projeto para fazer as contratações de caráter de urgência. Para atender essa semana. Agora, a fábrica de bloquete que teve oportunidade de lá, está construindo bloquete, sim, muito bloquete por dia e de boa qualidade. Eu estive lá já umas três vezes vendo essa... eles fabricaram os bloquetes. Quero até parabenizar todos os funcionários que ali trabalham, que estão e têm prestado um excelente trabalho para a nossa... para a prefeitura, né? Que só funcionam na prefeitura e automaticamente esse trabalho estende a nós, trabalhando de banco. E ali tem material, mas não tem a mão de obra. E quando busca parceria, acontece. Aí, ó, Santa Joana foi beneficiária, mas teve parceria. Porque nós, nós sabemos, enquanto legislador, não adianta a gente fazer vista grossa. O prefeito não tem condição de fazer contrato. E está o setor de obras praticamente parado, porque não tem mão de obra. E se nós buscarmos parceria e cada um de nós fazer a nossa parte, a Madiba vai ser uma cidade melhor. Com certeza. Então, quero parabenizar por essa parceria, vereador, de grande relevância para o nosso município. E com certeza que ganha com isso. O povo. O povo que ganha com isso. Parceria junto ao executivo, porque de forma a hora que V. Exª ter falado com ele, com certeza ele nos tomou a vontade. Mas e aí? Tinha mão de obra? Mas graças a Deus que com a responsabilidade que V. Exª tem tido na sua legislação, juntamente com a Associação de Santa Joana, foi beneficiada daquele povo que tanto merece. Quero falar também da parceria lá do contrato. Grande parceria. Teve, como foi dito pelo vereador Eduardo, já vem outros mandatos, outros prefeitos, para que o que é possível agora executar essa obra por completo. Teve a participação do governo Tom, teve a participação do governo Elildo, mas o Luiz Fernando com a responsabilidade dele, quanto prefeito. Porque não adianta nada começar a obra e deixar ir sem terminar. Ele tem a responsabilidade de buscar, juntamente, nosso mesmo privilégio de estar no gabinete junto ao deputado André Quintão, que foi mencionado aqui várias vezes, agradecer ele pelo recurso que ele enviou para que possa colocar essas luminárias. Então, é um sonho daquele povo ter iluminado ali no contrato. Eu lembro que, na minha vereança passada, a gente já cobrava iluminação para aquele estádio. Então, para ser executada, para a gente, é uma alegria muito grande. E isso pode acontecer porque houve parceria. Houve parceria. Isso é muito importante. E quem vai ganhar com essa parceria? A população lá de contrato. Então, por isso que é muito importante. Eu podia deixar de falar isso hoje. A parceria entre o executivo, o legislativo, a comunidade, a sociedade. Nós precisamos de abraçar as causas de coloradinho. Nós sabemos como está o nosso município. Isso é muito importante. Quero parabenizar. Quero também dizer que o plenário está cedido. no dia 18, que o executivo pediu para que o plenário emprestado, para que pudesse estar divulgando o projeto que vai ser implantado logo, já está na fase de licitação do Ouro Vivo. O dinheiro já foi depositado e está convidando todos os empresários, as pessoas que vão ser beneficiadas. Isso é um grande projeto para Itamarandigo. Isso é um ganho muito grande para Itamarandigo. Esse projeto é grandioso para Itamarandigo, porque vai estar implantando o sistema de Ouro Vivo. A segurança do nosso povo. E nós somos privilegiados. Porque necessidades menores, eu acho que só é teofrodônico, é contemplado e Itamarandigo agora. Para nós, hoje, nós fomos privilegiados entre as cidades vizinhas. Então, eu agradeço a Deus, porque se não fosse Deus para abrir essa porta, nada aconteceria. E também agradecer o nosso prefeito, mais uma vez, pelo grande esforço e também o nosso deputado André Quintal, que é uma emenda parlamentar do André Quintal que vai estar implantando esse sistema tão importante para a nossa cidade. Quero dizer que nós vamos estar em viagem, a Câmara Municipal, representada por todos os vereadores, vai estar em viagem para audiência pública lá em Belo Horizonte da Saúde. Nós vamos estar buscando, juntamente com as cidades vizinhas, para que nós conseguimos estar conseguindo implantar, abrir um hospital para fazer tratamento de câncer aqui na região. Então, esse movimento é muito importante. Então, portanto, nós, vereadores, viajamos amanhã. A viagem está marcada para amanhã, mas nós vamos estar em reunião, na audiência pública, às 9 horas da manhã, na quarta-feira, na Sebreia Legislativa. E nós vamos estar representando toda a população de Itamandia. E também vai estar outras cidades também vizinhas sendo representadas nessa audiência pública. Essa audiência pública é muito importante. Quero finalizar essa reunião também dizendo sobre o convite aqui. Quero até chamar a atenção de vossa excelência, que nós precisamos participar mais dos conselhos municipais. Vossa excelência tem sido indicado para os conselhos. Eu acho muito importante que a gente participe, não só do conselho do CNPRS, já tem visto a luta lá do vereador Eli, sempre estar presente. e que nós possamos estar mais presente nas reuniões de conselho. Inclusive, vai ter um evento, uma reunião importante, na quinta-feira, no dia 17, vai dar quinta-feira, às 16 horas, que vai estar reunida a Associação do Circuito Turístico das Pedras Preciosas. e que nós sabemos que, nós temos que incentivar o turismo da nossa cidade. Então, esse conselho é muito importante. Não só os vereadores que são nomeados para fazer parte desse conselho, mas que todos nós possamos, se possível, estar presente nessa reunião. é muito importante, vai ser quinta-feira às 16 horas. Eu creio que muitos já voltaram de produção, já dá para participar. E nós temos que participar desses movimentos da cidade, que é importante. E na quinta-feira, na sexta-feira, como eu tinha dito, a plenária vai estar emprestada aqui para falar sobre o projeto Ouro Vivo. Vai convidar todos os comerciantes, a sociedade, para estar aqui. vai ser às 16 horas. O convite não está aqui ainda, mas eles pedirem para me avisar. Vou convidar todos os vereadores para estar aqui presentes. E logo após, vai ter a inauguração em contrato do campo. E aí também estende o convite a todos os vereadores que estão lá. Na inauguração, vai ter partida de futebol, depois vai ter a fala das autoridades, e logo após vai ter o show para a inauguração do campo lá. É importante também que a gente compareça lá. Se nós fizermos parte do projeto, é importante que nós comparecermos lá. Era isso que eu tinha que dizer. Quero agradecer ao público que está aqui presente mais de uma vez. Quero agradecer àqueles que nos assistem pelas redes sociais. muito obrigada pela audiência. Agradecer aos novos vereadores, os funcionários dessa casa. E em nome de Jesus, eu encerro esta reunião.